E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, mais um vídeo aqui da linha da Oji pra vocês Essa que eu vou apresentar agora é uma bike que a galera tem usado bastante E veio algumas novidades na bike, teve uma mudança de componentes, uma bike bem legal Ficou uma bike muito show que é a Oji 7.0 Então essa máquina que tá aqui do meu lado, a Oji 7.0 pra você que quer começar a pedalar Que é uma bike com custo-benefício legal, 27 marchas e tal Uma bike bem show de bola Então vamos lá, roda a vinheta e vamos mostrar a bike pra vocês Então galera, estamos aqui, a Oji 7.0 Ela teve algumas mudanças, uma das mudanças dela foi suspensão Ela tava com a suspensão Suntor, ela voltou pra ser uma suspensão Zoom Mas é uma qualidade já melhor do que a suspensão Zoom que vinha nela antes da Suntor Qual que foi o ganho dessa bike, reduzindo tecnicamente o valor da suspensão? Foi no grupo, então essa bike ela já vem com o New Autos, o M2000 Já um grupinho bem legal e 27 marchas, pra galera que conhecia essa bike Sabia que ela vinha com 24 marchas Essa ela passou a ser 27 marchas, uma bike bem legal Ela teve uma mudança no quadro, ganhou um quadro novo Uma pintura nova também Essa bike pessoal, ela não vem com cabeamento interno Assim como vocês já viram na 7.2 Ela vem somente com cabeamento externo O cabeamento interno, tive conversando com o pessoal A partir da 7.2 vem com a linha de cabeamento interno Então, Oji 7.0 Herbert, valor 2799 Então assim, ao meu ver, é uma bike assim, excelente custo-benefício Por ser 27 marchas, por ser o sistema de freio hidráulico Shimano O novo Autos M2000 Ela vem com K7 atrás 11.36 Mas pra você que quiser fazer um upgrade Ela comporta aquele K7 11.40 Então, uma bike assim, super, super show de bola Pneus Kenda, Small Block e tal Uma bike assim, bem legal mesmo Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal Não se esqueça de deixar o like no vídeo Valeu por assistir Falou, até mais! Falou, até mais!